Olha, nós estamos aqui no Sindicato Rural de Querencia, onde vamos falar com a Isadora, ela que é a mobilizadora do sindicato, que tem uma parceria com o Senar. E é justamente sobre cursos que a gente vem trazendo novidades aí pra vocês. Isadora, mais um curso lançado pra população querenciana? Então, Lu, vamos iniciar inscrições de mais um curso pra população, pra colaborador, pra produtor rural, que é o sobre pós-colheita, que é o de beneficiamento de sementes, soja e milho, né? Pra entender todo o processo ali da parte das sementes. Quem tiver interesse pode estar me procurando aqui no Sindicato Rural, né? Ou me mandando um WhatsApp também da mobilização, que eu sempre passo aqui pra vocês, que é o 98438-0252. Bom, Isadora, esse é um curso novo que tá chegando aqui pra Querencia, sendo a primeira vez aplicado aqui em Querencia. E quem tiver interesse pode estar procurando. Exatamente, Lu, é o primeiro que a gente tá realizando, né? Aqui no Sindicato Rural de Beneficiamento de Sementes. Tanto a população, né, como o produtor, colaborador, pode estar me procurando pra fazer esse tipo de treinamento. Lembrando que tem todo o calção, né, o valor aí, calção, que as pessoas deixam aqui no momento da inscrição, mas logo após pode estar retirando a finalização do curso, Isadora. Isso, continuamos com o termo, né, de compromisso, né, e responsabilidade, que é o valor de calção de 50 reais, que é pra população, né, associado e colaborador de associado, a gente não pede esse valor de calção justamente porque é da área deles, né? Agora, não impede da população querer fazer o treinamento. Só que a gente pede esse compromisso, né, de comparecer e não desistir do treinamento com esse termo de calção. Lembrando, gente, que todos os cursos que são oferecidos pelo Sindicato Rural é uma parceria do Senar, que traz cursos aí renovadores como esse, que está sendo beneficiado para a sociedade querenciando. O horário de atendimento do Sindicato, Isadora? O horário comercial, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Então, se você tem interesse em realizar esse curso de aperfeiçoamento de sementes, você pode estar procurando aqui no Sindicato, a Isadora, que vai estar realizando a sua ficha de inscrição. A Isadora, que vai estar realizando a sua ficha de inscrição.